Prefeito, eu queria perguntar até, já que o senhor vai chegando ao fim desse primeiro mandato, e muitas vezes, muitos políticos dizem que quatro anos é muito pouco. O senhor teve menos até do que quatro anos. Nesse balanço que vai se fazendo agora rumo ao fim desse primeiro mandato, se eleito, o que o senhor acha que precisa melhorar? O que o senhor acha que não deu tempo de fazer e que o senhor planeja para a cidade de São Paulo para mais quatro anos se for eleito no segundo semestre? Olha, é bom a gente lembrar, porque parece que não aconteceu a pandemia da Covid-19. Nós tivemos 2021 inteiro cuidando da pandemia. No meu caso em especial, que a gente perdeu o Bruno, um grande amigo meu, no dia 16 de maio, passar aquele momento de vencer ali aquela dor, aquele luto. Para a gente ter uma ideia, abril, maio de 2021, nós tínhamos 275 pessoas que morriam por dia na média móvel de sete dias. Na nossa cidade não faltou enfermaria para ninguém, não faltou UTI, não faltou oxigênio. Enfim, a gente conseguiu dar exemplo para o Brasil e para o mundo, inclusive sendo a capital mundial da vacina, a capital que mais vacinou no mundo. Então a gente teve essa questão da pandemia, onde a gente continuou cuidando da cidade, trabalhando, mas obviamente que toda energia era muito mais para a questão da Covid-19 e da pandemia. A gente fez muita coisa. Eu acho que quando a gente fez algumas ações, deixa eu fazer um parênteses, muito rápido. Eu fiquei oito anos vereador, nos meus oito anos na Câmara Municipal, como eu já sou empresário, eu trouxe essa experiência, esse know-how de ser empresário e fiquei me dedicando ali à Comissão de Finanças. Muitas vezes relatando orçamento, relatando LDO, então eu acabei conhecendo bem a questão do orçamento da cidade. Vira o prefeito, obviamente você vai ter uma visão e uma condição de cuidar mais daquela área, porque é uma área que a gente tem mais domínio. E a gente conseguiu elevar o patamar da cidade do ponto de vista da saúde financeira. E dentro desse conceito, a gente foi preparando uma série de coisas. Reforma da Previdência. Eu tinha 171 bilhões de déficit atuarial da Previdência Municipal. Tinha que fazer a reforma e nós fizemos. Negociação da dívida com o Governo Federal. Nós tiramos 25 bilhões de dívida da Prefeitura. A gente pagava 280 milhões por mês de dívida com o Governo Federal. Um acordo que a gente fez na época com o presidente Bolsonaro. E a gente encerrou essa dívida da cidade num acordo com a questão do campo de Marte. Aí tem uma série de ações administrativas que nós fizemos. E as ações que a gente fez de poder trazer muitos eventos para a cidade, que trouxe muita receita, gerou muito emprego e renda. E pela segurança jurídica, até porque eu nunca invadi nada de ninguém, respeito às leis. A gente fez um sistema de combate à corrupção, de desburocratização. Atraímos muitas empresas conforme os dados que eu dei para vocês e aumentamos a arrecadação. Aí a gente vai ter agora, se o eleitor entender e Deus permitir a gente continuar, nós teremos os melhores quatro anos da história da cidade. Porque a casa está arrumada, a gente está, por exemplo, drenagem. Hoje eu tenho o plano de diretor de drenagem. Não tinha plano de diretor de drenagem. Hoje a gente tem um caderno, que a gente fez junto com a USP, de todo o plano de diretor de drenagem. A gente já resolveu muita coisa, mas a gente já está preparado. Eu estou dando início agora, já está licitado, contratado no BRT Rádio Auleste. Soltei a licitação do BRT Ericão Duva. Nós estamos fazendo retomar as obras para fazer o túnel Sena Madureira. Estamos licitando para fazer a extensão da Roberto Marinho. Ou seja, dá para ficar falando aqui até muito tempo. Então a gente ajustou a cidade. Tem recurso. Pontos e viadutos, eu estou recuperando todos eles. A gente vai ter já um problema menos. A questão da saúde, só para vocês terem ideia, só eu inaugurei 12 UPAs. 12 UPAs. Esse ano inauguro mais 8. E ano que vem está preparado para inaugurar mais 10. Então a gente vai dar um outro patamar da saúde para a cidade. Sabino, sem querer me alongar, mas é importante as pessoas compreenderem por que a gente vai ter os melhores 4 anos. Porque foi importante ajustar a questão das finanças. Deixa eu dar um exemplo prático do que aconteceu ontem, quando eu inaugurei a UPA Rio Pequeno. Quanto custou para fazer aquela UPA? 15 milhões de reais. Aquela UPA que tem 440 funcionários, 117 médicos, 24 horas, trabalhando todos os dias, inclusive com laboratório para exame, inclusive com dentista 24 horas. Bom, com tudo de uma UPA de primeiro mundo, que é a cidade de São Paulo e a gente está fazendo, ela vai custar 5 milhões e 900 por mês. Ou seja, cada vez que eu vou ampliando os equipamentos para atender a população, você tem que estar, para e passo, com a saúde financeira da cidade, com capacidade de poder fazer frente a esse custeio. Então, você tem todo o investimento e normalmente vem o custeio junto. Então, como a gente organizou, estamos tendo essas ampliações na área da saúde, na área da educação, não tem nenhuma criança sem vaga de creche. Lá entre 2015 e 2016, eram 120 mil crianças querendo uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil. Hoje, nenhuma criança. Sabe quantas crianças sem creche no Brasil? 2 milhões de crianças no Brasil querem uma vaga de creche e não tem. Aqui na cidade de São Paulo, todas as crianças têm vaga de creche garantida.